Jornal Cidade.net A gente sabe, não é Ariane, que num momento como esse, a gente está vivendo aí a pandemia, as pessoas temem ir ao ambiente hospitalar, temem os riscos. Quais as providências que foram tomadas no Banco de Sangue da Santa Casa para garantir a segurança tanto para quem vai doar sangue, como também para a equipe de funcionários que atuam no local? Ah, sim. Em todas as etapas do processo, o nosso serviço se adequou com as medidas de segurança, tanto para o candidato à doação como para toda a equipe. Então, o uso de máscara, a utilização de álcool em gel em todas as etapas do processo também e o agendamento dos doadores. Para não haver aguleração aqui no nosso serviço, a gente acaba agendando dois a três doadores por horário. Então, não há cruzamento de fluxo entre eles. Quem quiser, então, fazer sua doação, qual é o número que precisa ligar para fazer o agendamento? As doações ocorrem às segundas, quartas e sextas, no período das sete às onze da manhã. Aí, para agendar, a gente liberou um número do WhatsApp também, que é o 9-9288-9737. Vou pedir para você repetir, por favor. 9-9288-9737. É só a pessoa entrar em contato e fazer o agendamento. Isso, a pessoa pode mandar uma mensagem ou estar ligando nesse número que a gente vai estar agendando o horário. A pessoa que teve o coronavírus, o Ministério da Saúde, ele soltou uma nota técnica que a pessoa tem que aguardar 30 dias, né? Após a cura para estar vindo doar. Agora, a pessoa com suspeita, ou que teve contato com algum suspeito, ou que está com sintomas gripais, alguma coisa relativa a isso, tem que aguardar o prazo de 15 dias, depois que cessou todos os sintomas, para poder estar vindo efetuar a doação. Mesmo se for uma gripe, então, porque a gente sabe que é comum também, gripe, outros problemas respiratórios nesse período, aguarda 15 dias depois do fim dos sintomas. 15 dias, isso. Isso tudo é para a segurança mesmo de quem vai receber o sangue, né? Dengue também é nessa situação? Porque a gente também tem muitos casos, ainda mais casos de dengue aqui no município, né? É, dengue são 30 dias. 30 dias depois da cura que pode estar vindo doar. Agora, para quem nunca doou, quais são os critérios para o primeiro doador? Olha, para quem nunca doou, ele tem que ter entre 18 e 69 anos, né? Pesar mais que 50 quilos, a gente fala para estar em bom estado de saúde, pode vir alimentado até o banco de sangue, tem que tomar café da manhã. A gente só orienta a evitar comer alimentos gordurosos um dia antes que anteceda a doação. E aqui no nosso serviço, a gente faz toda a pré-triagem, que é a verificação dos sinais vitais, temperatura, pressão. Então, se tiver tudo certinho, passa para uma triagem clínica com a biomédica, quando é feito um questionário clínico em relação à medicação, a vida mesmo, o estilo de vida. Aí, se tiver tudo ok, a gente encaminha o candidato para a sala de coleta, para efetuar a doação daí. Vou pedir que você, por favor, Ariane, então repita o telefone do Banco de Sangue, só reforçando que quem quiser fazer doações nesse período agora da pandemia, precisa entrar em contato e fazer o agendamento, não é? Isso. Então, para agendar a sua doação, entrar em contato pelo WhatsApp, né? Ou estar ligando no 992-88-9737. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC